Salve, salve galera antenada, estamos começando mais um Antenados na geral, sempre agradecendo a sua audiência, seu envolvimento com a nossa programação aqui pela Boas Novas e o Antenados que tem sempre um debate, uma conversa, uma reflexão muito bacana para a sua vida. O nosso tema de hoje é a crise, ela é fruto de algum erro ou também é espiritual? Na nação brasileira. E para debater e conversar conosco, ele é pastor da igreja IPAS em Jacarepaguá, meu amigo, meu amigão, Tuca Brandão, pastor Tuca, muito bom tê-lo aqui, Tuca. Rapaz, a honra é toda minha estar aqui com amigos, pastores, para a gente discutir coisas gratificantes, espiritual e certamente de muito crescimento para todos nós. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ele é pastor e diretor executivo da Rádio Betel, FM também meu amigão, pastor Orsino Filho, uma honra tê-lo aqui, pastor Orsino. Obrigado, Lico. Alegria minha também. Vamos que vamos. Ele é pastor do Espaço Oficina da Vida e triatleta, mais conhecido... Não, brincadeira. Pastor Cláudio, é porque ele é atleta e a gente fica com ele com caldinha em correria. É sempre uma alegria tê-lo aqui, pastor Cláudio. Prazer, rapaz, estar aqui. Só que agora eu não vou correr não, vou ficar no trotinho. Um beijão aí para toda a família Espaço Oficina da Vida, os irmãos, os ouvintes e telespectadores. Deus abençoe a todos. Estou aqui com essa turma ilustre de amigos, né? Estamos sempre juntos. Hoje um prazer na companhia desse queridão aí, Lincoln Lira. Vamos que vamos. Vamos que vamos. A gente vive hoje um cenário de uma grande crise na nação brasileira, né? Uma crise que ela tem uma conotação política, né? E ela tem reflexos na nossa economia, na sociedade de uma forma geral. Eu queria ouvi-los na construção desse programa, da nossa reflexão, do nosso debate. Até que ponto essa crise, ela é meramente erros dos nossos políticos, dos nossos dirigentes, da sociedade como um todo? Ou até que ponto essa crise também tem um reflexo de um erro, de uma condução espiritual dentro da nação? Porque a gente vem de uma história de uma grande prosperidade, a gente vem de um momento muito próspero economicamente e também de um momento de uma extrema evangelização da nação brasileira. Houve um crescimento também protestante no Brasil muito grande. E aí a gente olha para esse cenário, para essa crise e a gente se pergunta, por que que a gente está nesse ponto? Se a gente veio de grandes crescimentos na condução da igreja no Brasil e de prosperidade, por que que a gente chegou nesse lugar? Bom, eu penso que as duas coisas caminham juntas. Eu não costumo espiritualizar tudo, mas também não nego a existência da espiritualidade em algumas coisas. Eu entendo que parte dessa crise é falta realmente de interesse da classe política em fazer o seu dever de casa. Todos nós sabíamos que o Brasil precisava fazer algumas mudanças estruturais. nós surfamos na onda, um momento que a economia mundial estava bombando e a economia brasileira foi junto, mas todo mundo o tempo todo dizendo, olha, tem que fazer as reformas, tem que fazer as mudanças estruturais, tem que investir em infraestrutura, tem que... mas todo mundo ignorou isso. Então a classe política ignorou isso. E, na minha concepção, a questão espiritual, ela começa a partir do momento também que começou uma ação de governo contra a igreja de Cristo. Eu acho que quando o governo começou a arrumar na direção da igreja, da família, e mexer em estruturas que para Deus são muito importantes, aí essa crise se torna espiritual na minha concepção. Bom, eu vejo isso também de uma forma muito complexa, não apenas examinando o momento, especificamente o contexto, mas, Orsino até brinca que eu sempre uso essa expressão, a banalização da vida humana, o Lincoln, faz com que o ser humano deixe de buscar aquilo que é essencial na vida. E o país é formado por seres humanos, mas o quanto essa formação tem se perdido, porque aí agora entra a questão dos princípios e os valores que têm sido banalizados na formação desse ser humano, isso reflete na liderança política, que consequentemente vai refletir no povo, porque aqueles que seriam referência para nos representar, pensar no bem comum da sociedade, essa lama de corrupção, já tem uma carga tributária enorme de imposto, então o cara é forçado, por não ter princípios e valores, a ceder a uma corrupção, para ele sobreviver com as portas dele abertas. E consequentemente, isso infelizmente penetrou na igreja, e aí onde começou a se negociar também a essência, os valores e os princípios na formação do caráter de um líder espiritual. Então hoje está uma junção onde vemos, infelizmente, alguns líderes, não vou entrar aqui na questão denominacional nem nome, porque cada um tem a sua consciência diante de Deus, mas no aspecto de que muitos usam a influência que exercem no ministério, na denominação, para ganhar força política. E aí faz com que as pessoas, novamente, sejam banalizadas contra seres humanos e se tornam capital político, se torna massa de manobra, se tornam corrais eleitorais. Então, assim, é algo muito sério e muito importante essa postura, esse posicionamento, esse tema ser levantado para que as pessoas se conscientizem que aqui não tem, em momento algum vai ter, nenhum partidarismo político, nenhuma defesa de bandeira de extremas, mas sim o desejo de que seja feita uma leitura da vida de uma maneira geral. Porque, desde a corrupção lá, do menino que foi capaz de dirigir um carro e supostamente ter atirado em policiais. Então, de extremos, na ponta de um governo de um país a uma criança que deveria estar na escola, deveria ter um lar estruturado, a mãe já foi presa não sei quantas vezes. Então, isso é reflexo de uma degradação moral, de uma degradação de valores, de princípios, que uma sociedade está completamente perdida e sem referência. Uma juventude que não tem referência hoje. Qualquer um se torna ídolo nesse país por a menor besteira. Canta o que for promíscuo e tem milhares de seguidores. Você coloca um pensamento para as pessoas refletirem, aquilo não tem a menor observação, não tem a menor sustância para as pessoas. Então, é uma crise muito mais séria do que simplesmente a questão da economia. Sabe, é uma crise de onde nós vamos parar com isso. E aí, nós nos tornamos refém de nós mesmos. Porque, nessa hora, querendo ou não, nós vamos olhar para o céu e falar, Deus, estou nas Tuas mãos. Porque quem sabe que vai sair de casa hoje e vai voltar para casa. seja empregado ou não, bala perdido ou não, seduzido ou não, por alguma oportunidade que venha te desviar desses valores, da sua integridade como ser humano, da sua consciência, principalmente. Então, é um tema, assim, muito importante, muito sério. que, com pesar, a gente precisa encará-lo, mas esse desafio. E, graças a Deus, por nós termos essa oportunidade, de alguma forma, darmos essa contribuição aí. Agora, o que a gente precisa analisar, dentro dessa fala do Cláudio Lincoln, com o aspecto espiritual do processo, eu acho que a Igreja poderia estar contribuindo muito mais, muito mais, se ela exercesse um papel profético, um papel não de vagão, como temos sido utilizados ultimamente, mas como locomotiva. Nós perdemos, hoje você não tem, há uma crise institucional. Você não tem representatividade. Os partidos políticos já não representam mais a população. Os sindicatos, muito menos. O poder judiciário está sem credibilidade. As casas legislativas do Brasil inteiro, ninguém mais acredita. As assembleias, o Senado, a Câmara, os executivos de um modo geral. Os poderes executivos de um modo geral. Aí, quando a gente olha, desculpe te interromper, mas quando a gente olha para a representatividade da Igreja na sociedade, nós somos hoje praticamente 25% da população. A gente não é 25% desses, todos esses setores? Sim, sim. De alguma forma está diluído, infiltrado, né? Um quarto de toda essa representatividade, casas legislativas, judiciário, da sociedade em geral, tem, de cada quatro pessoas, tem um que é pseudamente evangélico, né? Até que ponto a gente não tem, não só a representatividade, mas a influência com bons valores para que mudasse esse cenário como um todo? Será que não há uma ausência de proatividade? Que equívoco houve nessa caminhada? É, eu acho, Lincoln, que na verdade, eu sou de um tempo, na década de 80, Turca, eu ouvi várias pessoas, recebi muitas profecias de que Deus levantaria o Brasil, que Deus daria uma prosperidade para o Brasil, para que o Brasil fosse um celeiro de missões para o mundo. Vocês devem ter ouvido isso também. Essa prosperidade chegou, essa prosperidade veio. E como é que está a igreja brasileira nesse contexto missionário? Só para fortalecer essa tua palavra, Orsino, e o Brasil foi quem deu o voto para Israel se tornar uma nação. Sim. Então tinha também essa promessa, né? Abençoarei os que te abençoarem. Então o Brasil foi um instrumento. É porque, na verdade, o Evangelho na Europa acabou. Sim. Os Estados Unidos, que sempre foram os grandes, o país que mais enviou missionários, hoje o que está vindo de lá, infelizmente, não é muito bom. E aí o Brasil, na verdade, ele perdeu essa oportunidade, porque eu acho que essa riqueza que veio para a nação, mal ou bem, com crise ou sem crise, nós somos a oitava economia do mundo. Isso é muita coisa. A igreja brasileira arrecada de Bíblia, de venda de Bíblia, de venda de CD, de venda de livro, de show de cantor, geral, aí o PIB da Argentina. O que a gente está fazendo com esse dinheiro? E eu creio que parte dessa crise, Linco, passa por aí também. Porque a igreja, ela não cumpriu esse papel de ser celeiro de missões, de investir no campo, de mandar missionário. Hoje nós chegamos no estádio que a igreja perdeu essa força, porque nós entramos no processo político pelas portas dos fundos. A igreja não entrou pela porta da frente, a igreja entrou pela porta dos fundos. Porque para muitos, a leitura que muitos fazem de que a igreja cresceu politicamente, que nós ganhamos espaço no Congresso, que a gente tem representatividade, muitos acham que isso é um avanço. Na minha concepção, isso é um retrocesso. Porque a igreja, ela deveria, quando a igreja, ela entra dentro desse sistema, da maneira que ela entrou, ela perdeu essa capacidade de ser referência, de ser voz profética, da pessoa olhar e dizer assim, caramba, o judiciário acabou. Ninguém acredita no judiciário. Legislativo não dá. Partido político sobrou a igreja. Mas como é que está a nossa credibilidade hoje perante a sociedade? Zero. Não é? Eu vou ficar diante dessas falas dos pastores, querido. Um trecho que a Bíblia fala aqui aos nossos ouvidos, quando o Paulo diz que chegaria tempo, e para mim esse tempo chegou, que muitos teriam no ouvido comichão, no ouvidos, e eles estão preocupados com o seu ventre, e o Deus dele é o ventre. Então, o que acontece? Na proporção, o que não é do querer é da permissão de Deus. Eu acredito que Deus cruzou o braço. Porque se Deus quisesse interver nisso tudo, Ele é Senhor, Ele é absoluto. Então, Ele cruzou o braço e deixou que a malignidade, que é o pecado, dominasse o sistema político brasileiro. Porque Deus conhece o coração de cada um. E Deus também sabe que as pessoas que ali estão, não estão ali para defender a pátria evangélica. Estão ali para ter status e querer se dar bem na vida. Então, Linco, eu sou a favor de que... A pergunta foi feita aqui, se essa crise toda tem a ver com incompetência, não é isso? Exato. Ou espiritual. Eu acredito que é mais espiritual. Porque se Deus quisesse interver, quem poderia dizer não? Porque até então, vamos puxar aqui o raciocínio. Vocês são inteligentes. Deus deu sabedoria ao homem para mexer no petróleo dele, mexer na terra, ir até as nuvens. Agora, uma das coisas que muitas pessoas distorcem, tem muitos caras aí que é inteligente, mas para mim é ignorante. O político que está aí, que poderia estar aí falando a nação santa, trazendo o evangelho de uma forma ímpar. Então, tem muitas pessoas que estão lá dentro que têm inteligência, mas não têm sabedoria. Verdade. Porque a sabedoria de Deus é o temor de todas as coisas. Eu vou para o break rapidinho, mas no próximo bloco, a gente vai aprofundar mais esse assunto. A gente vive uma crise, né? O Brasil, a nação brasileira está sendo assolada por uma crise. Nossas perguntas e nossa reflexão, nossa conversa sobre isso. Até que ponto isso é incompetência, como o Tuca falava? Até que ponto isso tem erros espirituais da caminhada da igreja no Brasil? A gente volta já, aprofundando essa conversa. O Antenados volta já, aqui pela Boas Novas, sempre com um conteúdo bacana para a sua vida. Já volto. Pode confiar. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Não há mais show. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados, na geral, aqui pela Boas Novas. E sempre com a sua audiência, você está no lugar certo. Por aqui, tem sempre um conteúdo muito bacana. E hoje, a gente conversando aqui sobre essa crise que a gente vive na nação brasileira, que ela tem reflexos econômicos, ela tem uma essência de uma estrutura política, que a gente tem visto muita corrupção. Acho que, parafraseando aí, nunca na história do Brasil houve tanta revelação de tanta corrupção. É um podredom. Mas o que a gente tem que refletir é até que ponto existe uma responsabilidade nossa como igreja. Sim. Porque deveríamos ser influenciadores. Até que ponto a teologia que foi pregada nessa nação e fez com que houvesse um crescimento, até que ponto essa teologia não estaria equivocada. É. Porque ela levou para um crescimento que não é influenciador da nação. Sim. Existem vários relatos, por exemplo, de John Wesley na Inglaterra, com uma dezena de pessoas mudar a nação, inclusive economicamente. Sim, sim. Então, por que a igreja não tem cumprido o seu papel profético, num sentido de influência boa para essa nação? A W. Toze diz uma coisa, que a nação evangélica tem uma dívida muito grande com Leonardo Reis de Rios. Ele dizia uma coisa que muitos achavam ele com a teologia muito áspera. muito fechada. E ele dizia que a corrupção entraria na igreja quando a igreja não fosse mais um espinho no calcanhar do mundo. O mundo hoje se associou à igreja. Ou seja, o diabo diz, não, vamos dar dinheiro aos pastores. Ali não tem evangelho para se pregar. O que eles estão precisando é de grana. E esse evangelho mediatista que fez Cristo, Deus Pai, cruzar os braços em relação ao sistema evangélico? Porque, então, o que a gente entende sobre isso? Se, por exemplo, uma nação me elege para eu ser um candidato ou um deputado federal, para chegar ali e ser uma porta-voz do Espírito Santo, o partido vai me expulsar. Mas eu vou pregar aquilo que eu fui ensinado. Eu vou defender a pátria que não é só a nossa pátria terrena, mas é a pátria celestial. Então, o que eu entendo com isso é houve competência? Claro que houve competência. Por que houve competência? Porque não teve sabedoria. Não houve temor dos líderes. As pessoas hoje, os candidatos que a gente vê hoje aí, líderes que têm nome, como Ocindo disse hoje uma coisa, que queira ou que não queira, eles nos representam, esses caras, né? Então, eles dizem aí, apoia fulano, apoia cicrano, mas o alvo deles não é o evangelho. O alvo deles é espaço na mídia. O alvo desses caras é grana no banco. Então, para mim, hoje, se você me perguntar, Tuca, foi incompetência? Foi. Mas quem cruzou os braços para isso? Deus. Gente, eu penso, essa fala do Lincoln, por exemplo, você percebe aqui no Rio de Janeiro, especificamente, a representatividade do povo evangélico na política, no Ibope, das rádios, né? A gente tem aí as rádios evangélicas, estão entre as cinco mais ouvidas, né? Isso, alguns anos atrás, era impensado. Nenhum candidato a governador do Rio de Janeiro, hoje, em sã consciência, vai ignorar o povo evangélico. Nenhum candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro vai ignorar o povo evangélico. Mas nós, no sentido de transformação, como você coloca, Lincoln, nós não avançamos. Porque os índices de corrupção e de violência no Rio de Janeiro permanecem os mesmos. Então, eu não posso olhar para isso tudo, e aí eu sei que tem muita gente que fica assim, pô, esses caras estão falando da igreja. Eu não estou falando da igreja como alguém que está fora da igreja. Eu falo tudo isso com dor no coração, sabe? Mas a igreja falhou nesse sentido. A igreja falhou nesse sentido. Então, essa crise, quando a gente avança para essa crise ética, para essa crise moral que a gente está vivendo, não tem como... E até a financeira também, irmão. É, mas não tem como... Uma crise de honestidade. Honestidade, honestidade. Não tem como... Transparência, né? Não tem como nós excluirmos a igreja disso. A igreja tem a sua parcela de responsabilidade desse negócio. Ela tem um peso espiritual, porque quem tem a responsabilidade e autoridade para dar discernimento ao povo é a igreja. Não é o STF, não é a Câmara do Senado e nem é dos deputados. É a igreja. Então, quem tem esse viés, esse link, esse discernimento, essa sintonia... Ou deveria ter. Deveria ter é a igreja. Porque a corruptibilidade é para o ser humano. Todos nós. Mas, e aí, a única questão que eu queria observar, para não ficar em uma linguagem nossa, evangeliquez, o que acontece? Porque a gente usa muitos discursos, voz profética. Eu acho que já passou tempo de voz profética. Tem que ser atitude prática. Ações práticas, sabe? Porque aí, eu vou pegar aqui o que o Sino começou a observar. O que acontece, Linco? Eu já tenho isso como uma convicção. O caos social que a gente vive... E aí, eu não estou falando de filantropia nem de assistencialismo. Eu estou falando de realidade. Até porque hoje, como ele falou, a igreja hoje arrecada o PIB da Argentina. Então, é uma igreja próspera. É uma igreja rica de valores, de potencialidade. Altos profissionais liberais, nos mais variados segmentos. Com capacidade, não apenas de exercer a sua função, como de gerar novos formadores, tanto de opinião quanto profissionais. Então, eu sempre vejo esse caos social como a oportunidade de Deus para a igreja, que é sal e luz, dar testemunho dele. Porque aí, não ia ter barreira denominacional, assim como não deve ter a barreira partidária. Ah, eu sou do partido tal, eu sou do partido tal. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Então, dois bicudos... Como essa, dois bicudos, não se beija? Somos lavados no mesmo sangue. É o corpo de Cristo. Jesus precisou de doze para transformar o mundo. Hoje, a igreja tem 50 milhões e não transforma nenhum país. Isso é vergonhoso. Então, o que acontece? Esse caos seria para a igreja? Sim, igrejas poderosas, verdadeiramente. E uma vez eu perguntei isso, em Perguntas e Respostas, no ministério onde eu passei, antes, como seminarista, me tornar pastor, eu perguntei exatamente isso. Por que os grandes líderes, porque Jesus é o líder, que foi servo, a maior referência. Então, por que esses grandes líderes não se unem, não descem do pedestal, não abrem mão da vaidade, do império, que, na verdade, não vai ficar um sobre terra? Roma foi, Babilônia foi, e os que estão construindo hoje irão também. Por que eles não se unem? Porque, partindo deles, seria muito mais fácil do que eu. Quem é pastor Claudinho? Agora, só para me concluir, os grandes líderes iam trazer o exemplo, a referência de que todas as suas ovelhas, o seu rebanho, pudessem realmente interagir, porque, quando eu me converti, eu fui me envolver com missões com o Jocum, que o Olho do Corsinho estava falando. Tão importante quanto a escola bíblica dominical, para o aprendizado da palavra, é investimento no discipulado. Então, hoje, não se quer discipular para transformar o mundo, se quer simplesmente adesão para membresias de igreja, onde eu estou abastecido, eu estou assistido, e a sociedade... Eu quero discordar de você, Cláudio. A sociedade fica aí... Eu quero discordar de você... Com doçura, né? É. Porque, na verdade, o que acontece? Eu acho que essa transformação, ela não vai acontecer a partir desses grandes líderes. Não, eu não falei que vai. Poderia. É, mas não vai. Sim! Não vai. Essa transformação, ela vai acontecer na individualidade. Por isso que está pagando preço, Alcina. Na individualidade. Eu acho que a partir do momento que cada cristão fizer a sua parte e reconhecer a sua responsabilidade dentro desse processo. Por quê? O nosso grande mal, às vezes, Lincoln, é isso. É não chamar a responsabilidade... É, passar a responsabilidade para o outro, né? Eu tenho a minha parcela. Sim. Eu tenho a minha contribuição. Sabe? Cada um de nós temos a nossa contribuição. E isso não vai mudar se nós ficarmos esperando alguém, o Papa Góspel vai ter que... Não é o Papa Góspel. Alcina, eu concordo com você. Isso não vai começar por ele. Eu concordo com você. O que acontece é o seguinte, é que, às vezes, houve também uma condução de uma liderança que, às vezes, conduziu de uma forma que essa igreja ficou capenga na sua capacidade de pensar e refletir e discernir espiritualmente. Sim. Ela se tornou um campo de manobra não reflexivo. Eu ligo, eu ligo, eu ligo. Eu ligo. E o próprio Jesus, para passar aqui para o pastor Cráudio, e o próprio Jesus disse o seguinte aos seus discípulos, examinai as escrituras. A gente vê hoje uma coisa muito raso. Quando se fala em estudar a palavra, você quer exercitar um grupo, ou seja, a sua liderança, você está trazendo vitamina, ou seja, anticorpos para ele, porque a gente sabe que o mal sempre existiu. É muito fácil culpar o diabo, não, mas nós temos algo dentro de nós chamado a vaidade. Por exemplo, eu vim de berço pobre, pobre de marredeci. Qual é o intuito do diabo? Me fazer rico, para que eu esqueça quem foi o Deus soberano, o Deus pai cristão. Agora, não interessa qual é o caminho que ele vai me levar. Então, se nós não tivermos esse discernimento espiritual, qualquer porta que se abre, a gente acha que é Deus. Então, eu acredito que os líderes de hoje, Cráudio, esses rabiscos que Deus está formando aí, nós não podemos, de forma alguma, entrar nesse sistema que aí está, porque é um sistema corrompido. É um sistema, desculpe, pastores, deputado, federal, perdão, Deus já fechou o olho, irmão. Deus está procurando rabisco homens que estejam dispostos a não ser, a não ter sua boca comprada por valores, porque a Bíblia nos diz que o Senhor é aquele que reina. Então, nós precisamos entender, nesses últimos dias, que nós vamos dar conta a um Deus pai cristão de todas as coisas. Então, eu, como qual cidadão brasileiro, o meu papel aqui é defender o evangelho pleno de Jesus Cristo. Então, a minha preocupação é época política, não é tempo de política? Chega um político lá, eu vou ser educado, mostra para mim a sua planta. Porque eu não estou afim de piso para a minha igreja, eu não estou afim que você me dê 10 mil, eu tenho minha prebenda, eu estou afim que você atenda a comunidade, eu não estou afim que você traga remédio para o meu ministério. Eu ensinei a minha igreja seberiana e dividi e entender bem o que é Cristo. Agora, vive aí meia dúzia de pastores, ignorantes, desculpe, analfabetos espiritual, é porque fala, lá baixou, lá baixar, acha que está pronto para estar em um público de igreja e vive sendo comprado por esse sistema. Verdade. Eu vou para o break rapidinho e eu volto já já com mais Antenados na Geral. E a gente refletindo, conversando, debatendo, claro, dividindo com você, que nos assiste aqui pelas boas novas, assuntos muito relevantes. Falando sobre essa crise que assola a nação brasileira, até que ponto a igreja tem influência sobre isso. Antenados na Geral volta já. E eu espero para você, não troque de canal, não zapeia não, que eu volto rapidinho. Estamos de volta com Antenados na Geral aqui pelas boas novas e sempre com assuntos muito relevantes, importantes para a sua vida. Hoje a gente está refletindo e conversando acerca do que nos assola hoje na nação brasileira sobre a crise e a gente conversando até que ponto a igreja não tem influência sobre isso. Eu falava no bloco anterior de uma teologia que foi muito crescente na nação brasileira e talvez não tenha trazido uma relevância de importante de sermos influência para essa sociedade. Porque o que a gente é assolado hoje é pela corrupção. Há uma corrupção sem medida. Não tem constrangimento. Tem notícias no mundo do tipo, os maiores valores de corrupção da história da humanidade. Em termos de valores de dólares. E eu fico indignado e querendo ouvi-los, porque essa é uma reflexão que eu tenho, até que ponto a igreja não viu isso, não alertou isso, até que ponto a igreja não formou pessoas influentes para que revelassem isso, para que isso fosse interrompido. O Linco, o Linco, só anda o bracinho, né? Exatamente. O Cláudio falou um negócio ali, Linco, já deixo você falar, Cláudio. Agora que jacaré é esse, pode ser. Está falando com o Linco, esse jacaré aí. Eu acho que essa coisa da vaidade, isso não é só dos grandes, não, tá? Essa coisa da vaidade não é só dos grandes. Por quê? Estou até olhando para a minha bota. O homem se colocou num lugar que não é dele. Nós criamos uma teologia, nós criamos um modelo de igreja que o homem, ele quer ocupar um lugar que não é dele. Que é o lugar de Jesus, né? Que é o lugar de Jesus. Então, essas igrejas onde o pastor é ungido, onde só acontece quando o pastor ora, onde as pessoas não são ensinadas, que elas não precisam mais de intermediário, né? Que Jesus quebrou tudo isso, né? Não precisa de intermediário. De um líder, né? Não, assim, a liderança, ela precisa. Mas eu digo, essa necessidade que muitos pastores geram nas pessoas de... Dependência. Você depende de mim. Sim. A coisa só vai acontecer se o pastor tiver, só se o pastor orar, sabe? Então, e isso eu identifico não só nas igrejas grandes. Não só nas igrejas... É o Papa, né? Não só, porque a gente, às vezes, aponta muito para lá. Ah, porque é o grande, porque... Não. A gente tem também algumas questões. Sim. Nas igrejas menores, né? Mas porque pegou a grande como espelho, assim. É. Você entendeu? A gente tem muito do catolicismo romano ainda, entranhado na nossa teologia, né? É isso aí. É isso aí. Tem muito disso. Fala, Cláudio. Mas o que acontece é o seguinte, eu só quero ter o cuidado para a gente não... Você vai voltar aqui sempre, Valor. ...centralizar no contexto evangélico. Porque a gente está falando da crise no país e o país inteiro não é evangélico. Sim. Então, o que acontece? Eu falei a responsabilidade espiritual é para a igreja porque ela diz, né, receber, ter autoridade de Deus e ter discernimento espiritual sobre as coisas. Então, se ela é negligente quanto ao seu chamado, a sua responsabilidade e a sua autoridade, o próprio Deus diz que o juízo vai começar. É por ela. Agora, você vê que coisa interessante. A nação brasileira precisa de um juiz de primeira instância que não tenha uma formação nessa área para fazer o reboliço que ele fez. Sim. Não tem um levante da igreja em relação a isso. Não tem uma ação profética em relação a isso. Eu quero... A igreja é 25% da população nacional, mas ela não tem um cara dentro da Transpetro para falar, ó, tem uma coisa errada aqui. Cadê os crentes dentro da Petrobras para falar assim, ó, tem alguma coisa errada aqui. Eu quero chegar aí, Linha, com certeza. Porque é questão da formação. Por exemplo, a igreja ficou com uma visão muito limitada. E muitos anos, o mundo viu a igreja como exatamente pessoas de mente pequena, sem formação, sem cultura, indoutas, por conta disso. Quando eu me envolvi com o Jocum, como eu mencionei no bloco anterior, a Jocum tinha a faculdade de nações, onde a visão era formar, nos maiores segmentos, nas maiores áreas, pessoas estarem influentes ali, seja em oceanografia, em grandes cadeiras. Mas não, a pessoa se converte, entra para a igreja, aí o cara que fala bem, de repente o pastor vai estimular a fazer um seminário, abrir uma igrejinha, reproduzir isso. Então, uma visão muito limitada. A gente tem que ampliar a visão. E aí, quando eu quero voltar só para a palavra, pelo seguinte, porque quando o Orsino discordou e eu respeitei, eu não quis dizer no aspecto de sua pontuagem grande. Eu quis dizer o seguinte, porque, infelizmente, é lá, pela proporção ser maior, que vive aquele contexto lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cristo. Entende? Então, cada um líder tinha que ter essa responsabilidade. Nós somos um. E aí, a resposta agora, principal. Vem cá, se nós somos homens de Deus, se eles são homens de Deus, todos tementes, temos o Espírito Santo, aquele que nos convence, nos quebranta. Primeiro, é questionar a presença do Espírito Santo na vida deles. de trazer um quebrantamento genuíno. E outra coisa, Jesus fez uma oração, nós temos tantas orações diante de Deus para que Ele nos responda às nossas necessidades, Jesus fez uma oração de que nós fôssemos um. Será que esses homens não estão dispostos a corresponder à oração de Jesus ao Pai para que nós fôssemos um? Então, aí, não é ser romântico. Não é ser romântico. Nós estamos falando de homens espirituais. Nós estamos falando de homens espirituais, se somos de fato. Então, meu irmão, a igreja tinha que estar aí fazendo, sim, políticas públicas, refletindo o valor cristão, o amor de Cristo, na vida, na comunhão. Não era assim que a igreja vive em atos? Ou é utopia? Deixa eu te falar, Cláudio. Eu vou discordar de você na sua fala, quando você disse o seguinte. Bom, mas o país inteiro não é evangélico. É, para não parecer que a gente está governando, querendo governo para os crentes. Só tem esse cuidado. Eu acho que o que é espiritual, o que é espiritual, só a igreja pode resolver. Por isso que eu falei, a responsabilidade é dela. Não tem ninguém. Mas foi por isso que eu falei, Orson. O que é espiritual, só a igreja pode resolver. Sim, e aí a responsabilidade é dela. E a nossa responsabilidade como igreja, eu acho que parte dessa crise, e a gente está caminhando aqui, apontando alguns erros da igreja, exatamente para nós entendermos onde a igreja perdeu a autoridade espiritual nessa atmosfera. Quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Eu tenho experiência de ir a presídios, de evangelizar nos presídios e falar do amor de Deus. Você vê em todos os presídios do Brasil, já fui em outros estados, inclusive. Você vê que a maioria tem influência evangélica. E alguns ali mudaram a história, mas tem uma grande parte. Por que estão ali? Por que o evangelho não mudou essas pessoas? Porque a igreja falhou. Por que no Congresso Nacional a gente tem representação da igreja, entre aspas, e essa corrupção toda? Você está falando acerca de ter alguém. Tem alguma coisa errada. E, Cláudio, não é apenas oriundo da liderança. É isso que eu trago a reflexão para que nós possamos refletir e conversar. Isso está sobre... Enraizado na igreja. Isso está enraizado na igreja, em todos. Em todos. Isso é uma grande reflexão acerca da expressão do reino nas nossas vidas. Está refletindo em várias áreas. Eu vou concordar de você no que diz respeito à questão da liderança e vou até explicar o porquê. O que eu estou falando, porque, na verdade, nós somos pastores, a gente sabe disso. Ou seja, quem vai ter autoridade para definir, para executar, vem da liderança. Eu pastor nesse aspecto. Agora, eu concordo, entendo o que você está falando, pelo seguinte. Como nós temos uma história de vida aqui, nós tivemos um encontro com Cristo e ele transforma o nosso coração e o nosso caráter. Deveria, né? Então, o que acontece, Lincoln? Por eu vir de uma realidade social crítica, de passar necessidade, morar de favor, de ser oficial de justiça, bater e levar tudo, ser despejado, quando criança, lar dividido, ou seja, eu me converti, a minha conversão é fruto de amor e gratidão a Deus. Então, hoje eu sou pastor, mas eu sonho com um projeto social por conta da minha história. Não estou querendo legislar em causa própria, não. Estou só dando um exemplo prático porque é reflexo. Hoje eu sou pastor, mas antes de eu ser pastor, eu tinha um sonho de um projeto social que hoje eu executo sem ter recursos nenhum de governo, de empresa, de nada, simplesmente pela fé e pelo desejo sincero. Por quê? Nós estávamos num ex-botiquim que foi onde nós iniciamos o nosso ministério, estava falando ali fora com o Tuca, que era um ex-botiquim e Deus simplesmente abriu uma porta de uma pessoa que cedeu um sítio, tinha natação, hidroginástica, futebol, atletismo, tudo de graça. Aí a minha questão vai, as lideranças grandes que têm uma estrutura enorme podem fazer muito mais. Tem os profissionais, os membros, que podem também ter ações assim. Não é tão simples assim. Deixa eu só... Ah, ursino, aí é que nem a política, é questão política. Não, cara, mas olha só. É questão de vontade política, é questão de vontade ministerial. Muitas igrejas dessas tem quantas igrejas... Pode, deixa o Tuca falar. Faça parte do Tuca. Se não pode, pelo menos fazer, então ajuda quem faça. É. Agora, não pode é ser um cenário enorme... Ô, Cláudio, a igreja... De ser um lugar só para congregar. A igreja, ela precisa ser igreja. Só isso. Corpo. Ela só precisa ser igreja. Mas ser igreja não consiste em quatro paredes para fazer culto, torcendo. Olha só, o que acontece, Cláudio? Senão, nós somos religiosos. O que a gente tem visto hoje... Isso é religiosidade, para mim, não é vida espiritual. Pessoas que frequentam a igreja, mas não sabem nem qual é a principal finalidade da igreja. Não sabem. Então, assim, eu entendo tudo isso que você fala, concordo com você. Eu também tenho uma visão de investir em ação social, essa coisa toda. Mas isso eu vejo como algo periférico. Não é central. Isso não é central. O papel central da igreja, o papel central da igreja é gerar essa transformação individual. Pregar o evangelho. Que ela está falhando. É isso que o Lico está falando. O evangelho. Ela está falhando nesse sentido. Ser formado Cristo. Ela está falhando nesse sentido. Você pega uma notícia que o Brasil todo sabe. A questão do estupro da menina aqui no Morro da Barão, aqui na Praça Seca, no Rio de Janeiro. Inclusive, nós vamos começar o projeto lá perto. Tem um rapaz envolvido, que é oriundo de igreja. A menina que está envolvida era a frequentadora de igreja. Tem alguma coisa errada. Sim. Tem alguma coisa errada. Para você ver, frequentou a igreja. Então, não é o frequentar a igreja que vai simplesmente... Não, não. Tem alguma coisa errada. Não, eu acredito no seguinte, gente. Foi o que eu falei. O discipulado. Eu creio o seguinte, eu creio o seguinte. E a igreja, não é dizer que você está transformado. Pregar, ser pastor, tem muitos pastores aí que é consagrado por homem. Mas não teve uma transformação do espírito. Por que, Linco, até então não chegou até nós? Vê se existe escândalos como existe hoje, do século XVIII. Pode até ter alguns, mas igual esse das igrejas, dos pastores de hoje. Os homens caminhavam de joelho. Onde os homens passavam, a glória de Deus vinha sobre esses homens. Então, W. Toze diz uma coisa, desculpe alterar a voz aqui, meu irmão, que nós temos que fugir dessa cruz que aparentemente parece ser cruz e se abraçar com a cruz antiga. Porque se o filho do homem nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero saber o seguinte, o que você está dizendo, Linco? Cadê a transformação no Senado? Cadê os deputados, os pastores, quem apoia, que está dizendo que é sal, que é luz, que está ali para gritar e defender a nação em nome do Evangelho? Isso está assolando a nação brasileira. Exatamente, meu irmão. A gente vai para um break rapidinho e a gente já volta para o último bloco desse antenado na geral que está quente, está aquecido, hein? Eu volto já com mais antenados na geral. Antenados na geral, sua tarde, sua madrugada, sempre uma beleza, porque aqui tem conversa boa, muito bacana, crescimento para a sua vida. Eu volto já. Estamos de volta com antenados na geral e hoje, rapaz, muito bacana por aqui, aquecimento total. A gente está falando sobre a crise que assola a nação brasileira, que reflete nas nossas vidas como cidadãos e, é claro, como cristãos. Até que ponto hoje houve um equívoco, uma incompetência na governabilidade que afetou a nossa economia, essa corrupção que assola a nação brasileira, dessas notícias que invadem a nossa vida. Você liga o noticiário, só vê cenário político, corrupção. Até que ponto a igreja não se posicionou. Até que ponto a igreja não foi relevante para as mudanças desse quadro tão ruim que a gente vive hoje. E a gente conversando sobre isso, até que ponto a gente não foi de um... não trouxe, ultimamente, um evangelho superficial, né? Um evangelho que não transforma. Porque se ele transformasse, as pessoas estariam, vamos dizer assim, elas não concordariam com esse encaminhamento das coisas. Eu quero fazer um corte aqui. Nós temos problemas estruturais seríssimos no campo fiscal. Nós temos uma discussão, e aí eu já vou entrar mais na questão por que que eu falo que as duas coisas estão ligadas. Uma discussão que a sociedade não quer travar, a previdência social. Meu irmão, a previdência vai explodir. Mas ninguém quer discutir a previdência, por quê? A minha aposentadoria está garantida. E a aposentadoria dos netos, dos bisnetos, como é que vai ficar? Sabe qual é o nosso problema, Cláudio? E a igreja evangélica não conseguiu quebrar isso? Isso está na cultura do brasileiro. O brasileiro não quer abrir mão de nada. O brasileiro quer se dar bem. Essa classe política que está aí é reflexo dessa sociedade. Vamos lá. Todo mundo quer acabar com a crise. Mas ninguém quer ceder nada. Ninguém quer ceder. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo de economia. A maior economia do mundo é a economia americana. Lá nos Estados Unidos, ninguém tem férias, tem décimo terceiro. Lá não existe a CLT. Aí você vai acabar com tudo. Lá não existe a CLT. Mas o camarada... Uma cultura escravizadora. Mas o camarada... O varão com sua cabeça ali, o varão câmera. Mas o camarada, Cláudio, ele sai do trabalho dele, ele entra num carro top. Ele vai pra uma casa top. Ele tem uma escola pública top. Entendeu? Ele tem dignidade. A gente aqui tem tudo isso. Sove tudo em top. A gente, olha, a gente tem férias, a gente tem décimo terceiro, a gente tem todos os nossos direitos assegurados. Mas o desemprego já está em 11%. Você entendeu? Agora, a sociedade quer discutir isso? Você consegue essa discussão dentro da igreja evangélica? Não. Alguém quer abrir mão? Porque, na verdade, meu irmão, se nós não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós alegamos a nossa fé. E outra coisa... Então, se eu estou preocupado só comigo, Lindo, que tipo de igreja que eu sou? Não, Jesus não nos ensinou isso, de ficar olhando pra nós mesmos. Não. Jesus nos ensinou a olhar o próximo. Não, e o homem santo... A servir, porque é melhor do que ser servido. Sim. Não é verdade? Já dá, que é melhor do que receber. Mas o que eu falo, essa é a essência do evangelho. Essa essência que se negociou, que se abriu mão. Ou seja, valores, princípios do reino. Que aí ele perguntou, a sociedade e tal. Essa sociedade que vai aos cultos. Ou seja, deveria ser a igreja que estaria inserida na sociedade pra acessar o ilusco. E outra coisa... Sim. Pra transformar ela. Pra gerar perspectiva, conscientização, humildade, consciência, desenvolver potencial. Ou seja, porque quantos formadores, quantos líderes, e quantos empreendedores podem sair de dentro das igrejas que vão ser os futuros empresários com essa visão cristã, bíblica, pra tratar o ser humano com dignidade. E Deus não deixou. Então... O Linco e os demais que aqui estão. Jesus não incubiu ao PT honrar os pobres. Incubriu a igreja. Quando ele... Aquele óleo de alabrasto ali, Judas reclama que poderia vender e dar aos pobres. Em verdade, vos digo a mim, quer dizer, o corpo, né? Vocês não vão ter pra sempre. Mas os pobres sempre terão. Então, o que acontece? Eu acho, eu acho na qualidade de pastor, presidente de uma igreja, fundador, fundei minha igreja dentro da minha casa, sabe? Hoje a igreja chegou em um nível, se eu souber que uma ovelha minha tá passando fome, eu dou uma bronca nele. E digo isso aos meus diáconos, por favor, porque eu não acho certo eu receber minha prebenda sabendo que tem uma ovelha que foi fiel, uma ovelha que sofreu, precisando ali, sendo humilhada sem ter um aluguel pra pagar. Então, também, a minha preocupação hoje, que eu vejo ao todo, é que essa crise chegou ao Brasil também por motivo de muita igreja. Quantos patrimônios de igreja aí estão caindo, estão diminuindo, os pastorantes queriam viver uma vaidade e não podem mais. Com quatro, cinco carros, então ele vai ter que entender. Não chegou só pra mim, pros povos, não estão chegando pra eles também. Por isso, eles estão preocupados. Eles estão saindo aí em Brasília, fora, fora, não é por amor, é por amor a seu ventre, não é por amor a evangelho, é por amor a sua casa. A manter o patrimônio... Quando você caminha nessa direção, eu conheço um Cristo que nos ensinou o seguinte, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas não seriam acrescentadas. Todas as pessoas que fazem o caminho inverso se atrapalham, se atrapalham. Porque quando você entende isso, Cláudio, quando você vive isso, meu irmão, sabe? Quando você vive essa verdade, quando você coloca Cristo em primazia, você não é egoísta, meu irmão. Você não é varepo, você não pensa só em você. Você quer servir. Você não quer ser servido. Mas o que nós viramos hoje? A igreja hoje se transformou em quê? A igreja hoje é um lugar onde o camarada ele se arruma pra ir pra igreja mas ele quer uma boa estrutura física, ele quer um prédio confortável, com a cadeira luxuosa, um som que não agride o ouvido dele, um estacionamento na igreja pro carrinho dele, né? Ele quer serviço. Ele quer lá ele quer serviço. Ele quer empregado pra ser servido, né? E aí você tem de um lado você tem de um lado os contratantes e do outro o contratado, né? Ou seja, a relação igreja hoje, em sua maioria, se transformou na relação cliente, né? Fornecedor. E fornecedor. Então hoje você não tem... Garçom, né? Essa vivência... É um Deus garçom. Garçom. Essa vivência de igreja corpo que o Tuca nós perdemos, mas perdemos por quê? Por conta disso. A individualidade tem prevalecido, meu irmão. A individualidade tem falado mais alto. Ou seja, o camarada tá tudo bem com ele, meu irmão, ele não quer saber se o outro tá gemendo, se o outro tá sorprendendo. Isso não é igreja, irmão. O Lincoln, há anos... Isso é clube, é ajuntamento. A igreja não é isso. Há anos o IBGE mostrou, estatística, que os lugares mais ociosos são os templos religiosos. Ou seja, é disso que eu tô falando. Ao invés de, como você tá mencionando aí, ser um lugar pro cara apenas ser servido, um ar-condicionado, um som, a garagem, a salinha pras crianças, durante a semana fica fechado, durante o dia. Creches, cursos profissionalizantes, uma série de coisas. Ia gerar emprego. Quantas irmãs mesmo que poderiam trabalhar na própria creche? Entende? De inspetoras, pessoal da refeição. Ou seja, era uma parceria, fazer aquilo que o governo não faz e deveria fazer, mas a igreja corresponder. Ou seja, porque a questão de creches, as necessidades do ser humano trabalhar, o modelo novo de família, quantos lares divididos, a mãe trabalha sozinha pra sustentar três filhos, não tem com quem deixar sozinha em casa, depende de creche, é uma concorrência absurda, aí também tem a questão politicagem. Então não, a igreja foi chamada pra serviço, não é romantismo. A igreja, Cláudio, hoje, a ideia que a igreja... É porque, Cláudio, você tem um viés de um braço social que ele é parte do corpo de Cristo, mas existe uma falha na essência. Sim, sim. Há uma falha na essência, Cláudio, que reflete nesse braço. Não, mas esse braço é reflexo do amor. Esse serviço, eu tô falando por amor, da consciência que todo cristão tem que ter. Há uma falha na transformação do ser humano. Mas isso que o Lincoln tá falando e que eu concordo, Cláudio, tudo isso que você está falando é periférico. Não é, Orsino, isso é reflexo do meu amor por Cristo. Eu sei. Porque o mandamento não é amar ao próximo como a si mesmo. Sim. Então a igreja tá aqui pra amar. Isso aí é uma consequência. a gente tá vendo só como uma questão social. Tô falando social porque a necessidade hoje é essa. Mas essa é uma consequência lá da ponta. Não adianta você pensar nisso lá sem você resolver aqui. Mas nesse relacionamento vai o teu discipulado. Mas infelizmente eu tenho que terminar o programa. Olha, o Antenados na geral foi muito bom. Deus abençoe muito a vida e o ministério de vocês. Deus abençoe. Galera, super valeu. Deus abençoe muito. Obrigado aí, câmeras. E tchau, tchau. Glória. E tchau, tchau.